A palavra é inspirada de pregadores ardentes. Se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da boa nova, afirmando-se ineptos à frente de novas revelações. E isso porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmera permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho, a janela, para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Boa noite. Nós vamos convidar a todos, nesse momento, acalmar as nossas mentes e agradecer ao nosso querido e amado Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. Obrigada, Senhor, por esse ponto de luz que abre estas portas para nos receber, nos instruir, nos confortar. Que possamos, nesta noite, estarmos conectados com o bem, com o belo, com os amigos espirituais que vêm ao nosso auxílio. Que a tua presença, Senhor, se faça nesta casa e que a tua inspiração chegue através dos benfeitores espirituais, inspirando o nosso querido amigo palestrante para que ele seja um instrumento da tua vontade. Nesta noite, nós temos o nosso querido amigo Júlio Carvalho. O Júlio é do Centro Espírita Luz Divina de New Jersey, Newark. Seja bem-vindo, Júlio. Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Antes de abordarmos o tema, gostaríamos de apresentar algumas justificativas. A primeira. Há muitos anos que eu tenho a satisfação de estar aqui com vocês. E sempre abordo o tema que me pedem. E fazêmo-lo estilo oratória. Isto é, formalmente, atrás da tribuna espírita, decorrendo um tema do Evangelho. Porque há centros espíritas com uma característica religiosa bem pronunciada. E vocês, é um número dentro deste exemplo. E isto não se trata de ser uma má qualidade, pelo contrário. Só que o Espiritismo, ele tem um tríplice aspecto. É, ao mesmo tempo, uma filosofia, porque responde às magnas questões da humanidade. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Se trata de ser também uma ciência, porque estuda os fatos. O Espírita não é aquele que crê porque o tataravô seguiu esta ou aquela religião e passou, para as gerações, a conduta da família. Não. É alguém que logica, raciocina pela própria mente e chega às suas próprias conclusões. O Espiritismo é também religião. No sentido original da palavra. A palavra religião é composta de um prefixo, um sufixo. O sufixo ão significa ação. O prefixo Re significa fazer algo de novo. E a raiz da palavra Lig significa conectar. O Espiritismo é religião nesse sentido. Porque é a ação de reconectar a criatura ao Criador. Através de raciocínios muito claros que nos tornam pessoas melhores. Mas hoje, nós não estaremos abordando um aspecto religioso. Estaremos aqui abordando mais a ciência. E nem sempre os indivíduos tiveram professores apaixonados pela ciência para transmitir ao aluno este amor pelo saber. Logo, aqueles que têm aversão ao conhecimento científico, peço a vocês tolerância. Por quê? Porque eu gostaria, antes até mesmo de começar, que você desse a chance de entender o material. Porque quando a criatura teve um má professor, infelizmente houve a associação. Um terrível, péssimo professor com o tema em si ensinado. E quando escutamos a palavra ciência, já fechamos a nossa mente. Por isso eu peço a vocês que dê a si mesmo a chance de entender o material. Aqueles que têm amor à ciência, também peço tolerância. Por quê? Porque o palestrante espírita tem que ter o cuidado para falar para todo mundo. E não para alguns. Logo, eu não estarei aqui afrontando o conhecimento de ninguém. Eu estarei mastigando o material o máximo possível para ser acessível a todos. Compreenderam a primeira justificativa? Segunda justificativa. A função de uma palestra espírita é dupla. Esclarecer para consolar. Logo, seja qual for o material abordado numa tribuna espírita, já que nos encontramos em uma escola espírita, deve ser para esclarecer as criaturas. E através do esclarecimento, do entendimento, da compreensão, a criatura sinta-se consolada. Gostaríamos muito de ter o poder de arrancar o problema das pessoas. Mas isto não é possível. Por quê? Porque o problema, ele é nosso porque nós o criamos. Nem Deus, nem Jesus Cristo, nem os bons espíritos arrancam os problemas de nós. Porque, em realidade, o que costumamos rotular de problemas, nada mais são do que oportunidades de crescimento. Se estamos acomodados a um patamar da nossa evolução, quando somos convidados a subir de patamar, este esforço que temos que fazer, rotulamos de dor, de sacrifício. Mas isto nada mais é do que oportunidade de crescimento. E Jesus Cristo, sendo um professor por excelência, não tira a oportunidade do aluno de aprender. Essa, então, é a nossa segunda justificativa. Vamos falar de ciência, mas, por objetivo principal, trazer um tipo de consolo. O que é que nós vamos abordar? Vamos abordar o assunto astronomia. Depois de abordarmos o assunto astronomia, faremos uma ponte com os conhecimentos espíritas. O porquê de todos estes mundos. E vamos aprender que os mundos são escolas em diferentes níveis para criaturas que se encontram em diferentes momentos da sua evolução. E, para concluir, o que essa informação tem a ver com os nossos problemas pessoais? Declinamos aqui a estrutura da nossa fala. E será uma síntese do assunto. Porque é impossível discorrer de um assunto tão profundo com os 50 minutinhos que nos são dados aqui como esmola para falar com vocês, o qual sou muito agradecido. Comecemos. A astronomia, como muitas das ciências, nasceu de alguns comportamentos superficiais. Por exemplo, da astrologia. As criaturas, como não tinham muito o que fazer depois de comerem, ficavam olhando para os imbórios estelar, acompanhando estes corpos celestiais. E chegaram à conclusão que os astros influenciam em nossa vida. É um período mitológico. E, até hoje, as pessoas, embora estão no período racional, ainda leem o horóscopo. Tome cuidado com seu namorado. Júpiter está alinhado com Saturno. E isto pode gerar problema para você que é de Capricórnio. E as criaturas adoram acreditar nestas fantasias. A astrologia não tem qualquer fundamento científico. Mas, o que é interessante, é que da astrologia nasceu a astronomia. Porque, de tanto observar os astros, começaram a diferenciar, nos imbórios estelar, o que era estrela, o que era planeta, e assim sucessivamente. Como a alquimia que deu nascença à química. O que é alquimia? Era uma crença fantasiosa, que, através de algumas reações químicas, poderiam transformar os metais sem valor em metais preciosos. É uma fantasia, uma crença. Não tem qualquer fundamento científico, mas, através das experiências da alquimia, nasce a química. E é tão interessante notar, que, principalmente as pessoas que estão envolvidas com o movimento religioso, conforme nós estamos, costumamos enxergar missionários de Deus apenas do movimento religioso. O que seria de Deus se contasse apenas com o pessoal do movimento religioso? Porque nós dependemos diariamente dos cientistas missionários, que vêm transformar o mundo para qualificar a nossa vida. Todos nós beneficiamos desses cientistas. Um exemplo banal. Antigamente, os locais eram iluminados por querosene, parafina. E você entrava no ambiente e saía fedendo a querosene. E depois do... Muito esforço do Thomas Edison, foi-se criado a lâmpada, a corrente alternada por Tesla, um grande missionário. A vida dele em si é uma palestra. Porque nós aprendemos que ninguém tem as coisas de mão beijada. Houve muita luta, muito sacrifício. E hoje temos aí a lâmpada. Entramos no ambiente e saímos sem nenhum cheiro em nossa roupa. Devemos a estas criaturas. Assim que os cientistas influenciam em nossa vida constantemente. Os cientistas que fizeram possíveis a criação, a manipulação das ondas eletromagnéticas. O que isso tem a ver com a minha vida? Todos os dias você utiliza o seu WhatsApp para comunicar com os parentes que têm saudade no Brasil. Se não fossem essas tecnologias, ficaria impossível a comunicação. E qual é o objetivo desses veículos mais rápidos de comunicação? para unir os povos do planeta Terra. Então a ciência é de extrema importância. Mas focalizemos na astronomia que estuda os astros. Nós estamos em um veículo celeste chamado planeta Terra. Qual é o tamanho do planeta Terra? Vou aqui falar alguns números. Prestem atenção que depois da palestra vai ter um teste. A Terra ela tem aproximadamente 24.900 milhas. Dizer este número a você não tem qualquer significado porque é um número muito grande. Vamos então às comparações. Partindo do conhecido para o desconhecido. Sair deste centro espírita até Manhattan são 65 milhas. Então o que seria 24.900 milhas? Seria esse percurso 388 vezes. Conseguiram visualizar o tamanho da Terra? Daqui até Manhattan são 65 milhas. Se você dirigir o carro dentro da lei isto é 65 milhas por hora você chega lá em uma hora e percorreu 65 milhas. Qual é o tamanho do planeta Terra? 388 vezes este percurso. Este é o tamanho do planeta Terra. Só que o planeta Terra ele é minúsculo quase que insignificante. Os astrônomos se referem a uma poeira. Por quê? Porque quando comparamos o planeta Terra a outros planetas do nosso sistema solar ele por si já se demonstra pequeno. Quantos planetas existem em nosso sistema solar? oito planetas. Mercúrio o mais próximo do Sol Vênus que todos vocês já contemplaram já se apaixonaram principalmente na adolescência que olhamos as estrelas e fazemos poemas depois da Lua o objeto de mais intensa luz à noite é Vênus as mulheres vêm de Vênus os homens vêm de Marte já escutaram essas histórias Vênus lindíssima mas aquilo ali é uma ilusão porque menos é coberto por uma camada de metano fazendo o efeito estufa de uma forma bem intensa o planeta Terra pode se transformar num Vênus se nós não cuidarmos do efeito estufa tão falado agora devido ao aumento de temperatura no planeta Terra então depois de Vênus nós temos o planeta Terra o planeta mais próximo da gente Marte depois nós temos Júpiter Saturno Uranus e Netuno o planeta Júpiter ele foi muito discutido no início da codificação espírita quando Allan Kardec recebia comunicações do próprio espírito Mozart 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 o brilhante musicista que com 36 anos de idade deixou mais de 600 peças de músicas escritas e segundo as comunicações Mozart era de Júpiter por quê? porque é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar para você ter uma ideia do tamanho de Júpiter nós podemos colocar mil terras dentro de Júpiter quando começa a espantar eu fico satisfeito que começaram a compreender só que Júpiter em comparação ao Sol é um planeta pequeno por quê? porque podemos colocar mil Júpiter dentro do Sol então a Terra ao lado do Sol é um verdadeiro cisco podemos colocar um milhão e trezentos mil terras dentro do Sol lembra aquela fase que as pessoas afirmavam que Deus poderia nos matar pelos nossos pecados ora se esta fosse a vontade do sempre eterno bastaria aproximar a Terra um pouquinho mais perto do Sol e todos morreríamos queimados ou distanciarmos um pouco para todos morrermos frisados tal o balance perfeito entre a distância da Terra do Sol e a proximidade da Lua com a Terra é um equilíbrio perfeito então só falando e dando a vocês números tamanhos comparações não há como apreciar graças a tecnologia nós temos o Youtube para mostrar alguns vídeos antes de continuar eu quero afirmar a vocês que eu estarei descrevendo aqui a capacidade de criação do seu Pai não é de qualquer um que estamos falando estamos falando de Deus tudo quanto vamos ver é evidência da capacidade infinita de criação de Deus o que que isto faz para nós qual que é o resultado dessa informação para nós no Evangelho segundo o Espiritismo no segundo capítulo meu reino não é deste mundo há um subtítulo chamado o ponto de vista e nesse subtítulo vamos compreender que todos os nossos problemas dependem da nossa percepção o problema tem o tamanho que nós emprestamos se dizemos que o problema é muito grande se torna impossível de solucioná-lo se vemos que o problema é muito pequeno ele é solucionável quando olhamos para a grandeza do universo e nos damos conta do nosso destino da capacidade do criador e que você foi criado para usufruir tudo isto deverá ocorrer em você automaticamente uma mudança de ponto de vista meu Deus porque eu estou tão aflito por algo tão pequeno já que o meu destino é isto tudo Márcio por que que não está aparecendo a imagem que está lá no computador então ao contemplarmos já tirei do freeze agora foi Márcio perfeito o que vocês vão ver aqui agora é a comparação desses diferentes objetos no zimbório estelar então começa com o tamanho da Lua a Lua em comparação a Mercúrio que é o planeta mais próximo do Sol depois o planeta mais próximo da Terra que é Marte depois Vênus o planeta que brilha muito bonito e aí está o planeta Terra depois vem Netuno que é o último planeta do sistema solar Netuno comparado com Saturno esse é o do Anéis depois Júpiter que é o maior de todos e logo vem o Sol veja o tamanho do Sol para onde que foi a Terra conseguem ver esse pontinho aqui estão vendo o pontinho estão mentindo porque nem eu estou vendo aí a gente pergunta mas como é possível o Sol ser desse tamanho a gente enxerga ele lá fora tão pequeno pela distância porque é uma ilusão de ótica da mesma forma que você olha para a linha do trem e ela parece convergir num certo ponto você sabe que a linha do trem nunca toca uma outra é uma ilusão de ótica então pela distância do objeto parece ser pequeno mas o tamanho do Sol é o suficiente para colocarmos um milhão e trezentas mil terras dentro do Sol veja que nós somos um cisco literalmente perto do Sol só que o Sol não é a única estrela é óbvio que não existem outras estrelas então nós temos aqui Sirius para aqueles que são apaixonados pelos romances espíritas há uma coleção de Emmanuel e na coleção de Emmanuel tem o livro Renúncia e Renúncia fala do espírito Alcione que veio com a missão para ajudar toda a família especificamente o amor dela que se perdeu em várias encarnações e ela sai da proximidade de Sirius então é lindo a introdução do livro porque o anjo guardião da própria Alcione está aconselhando a ela não ir para o planeta Terra porque é um planeta muito difícil de nós vivermos principalmente para ela um ser muito especial e a resposta dela é inovidável ela afirma mas a Terra também é um ponto no céu e de fato nós somos um ponto no céu e aí temos Olux veja o tamanho do Sol em relação à estrela esquece então da Terra quando eu afirmei a vocês que nós somos um cisco de fato nós somos um cisco e aí temos Arturos e veja o tamanho que vai ficando o Sol já podemos esquecer do planeta Terra e assim continua o gigante vermelho o Sol já desapareceu de tamanho o azul super grande essa hiper grande Antares e o interessante é que vocês que têm um celular têm a função Google Sky e você pega o Google Sky e você pode ver esses objetos claro que você vai estar vendo um ponto luminoso pela distância que está o objeto mas são estrelas deste tamanho e aí nós temos a estrela mais grande do universo mais grande até agora me perdoe mais grande em espanhol é correto maior a maior estrela luz por favor que desculpa do espanhol a maior estrela já registrada pelos astrônomos aqui da Terra então o Sol ele agora é um cisco em comparação a essa gigantíssima estrela então até agora eu falei pra vocês um pouco de tamanho agora que abordemos a tamanho vamos falar um pouco de velocidade voltemos para o planeta Terra o planeta Terra tem três movimentos o primeiro movimento é de rotação este movimento é que nos dá a ilusão que existe o de dia e o de noite por que é uma ilusão? porque o Sol está constantemente brilhando então se nós consideramos que a parte dos botões é Japão e a parte aqui sem botão é Estados Unidos se a Terra está em direção ao Sol aqui é de dia e atrás é noite girando 12 horas nós temos agora Estados Unidos à noite Japão de dia mais 12 horas e continua o ciclo só que se o astronauta sai do planeta Terra e está constantemente recebendo a luz do Sol para o astronauta não existe o de noite logo não existe o amanhã o tempo é contínuo e a velocidade que a Terra está fazendo este giro o de rotação é de 1.600 milhas por hora estamos neste momento rodando a 1.600 milhas por hora alguém está tonto aqui? veja que já é um número grande então imagine 65 milhas por hora a velocidade permitida na estrada se você coloca a mão para fora da janela a mão vai para trás com a força do vento então 1.600 milhas por hora em torno do próprio eixo só que a Terra está fazendo um segundo movimento o chamado de translação que seria em torno do Sol agora o microfone é o Sol e a Terra está girando dando-nos as estações conforme a proximidade dos hemisférios em relação ao Sol nós temos primavera ou inverno primavera verão outono inverno por causa deste movimento e porque a Terra está no ângulo de 23 graus mas vocês sabem qual é a velocidade da Terra em torno do próprio Sol é 68 mil milhas por hora então neste momento nós estamos viajando a 1.600 milhas por hora no movimento de rotação e a 68 mil milhas por hora no movimento de translação e existe um terceiro movimento chamado a precisão de equinox e esse dura 26 mil anos e não vamos abordar aqui hoje à noite devido a esmola de tempo de 50 minutos então só que o sistema solar ele não está fixo o Sol não está fixo e os planetas estão fixos o planeta junto com o Sol e os oito planetas estão também fazendo um giro em torno do que? em torno da galáxia então todo o sistema solar o Sol e oito planetas estão viajando em torno da galáxia a que velocidade? a 540 mil milhas por hora e quanto tempo leva para darmos uma voltinha em torno da nossa galáxia? 250 milhões de anos agora vamos ver o que é essa galáxia os cientistas os astrônomos eles à medida que vão melhorando os instrumentos chamado telescópio tele-longiscópio ver ver longe foram cada vez mais aperfeiçoando também os cálculos para saber quantas estrelas existem no universo e até 1925 acreditava-se que todo o universo era a Via Láctea o que é a Via Láctea? para vocês que vieram de regiões mais rurais do Brasil onde não havia nem poluição química e muito menos poluição visual você conseguia ver esse rastro de luz chamado pelos antigos rastro de leite por isso Via Láctea e este rastro de luz nada mais é do que a soma das luzes das estrelas que os nossos olhos conseguem captar porque a olho nu conseguimos enxergar mais ou menos 5 mil estrelas mas através de cálculos com telescópio conseguimos até hoje calcular que em nossa Via Láctea a nossa galáxia tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas já é um número que nós não entendemos absolutamente nada dele o que é 100 bilhões de estrelas gente contemos mil 10 mil 100 mil 500 mil 999 mil 1 milhão mas não é 1 milhão de estrelas 2 milhões 5 milhões 10 milhões 100 milhões 500 milhões 999 milhões 1 bilhão 2 bilhões 3 bilhões 25 bilhões 50 bilhões 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e aí em 1925 um astrônomo chamado Edwin Hubble com um telescópio conseguiu perceber que a estrela que ele estava enxergando e fazendo cálculo de sua rotação era uma estrela fora da nossa galáxia você imagine isso para a comunidade científica porque da noite para o dia a nossa concepção de universo mudou completamente o universo não era uma galáxia e sim várias galáxias então hoje com os telescópios fora do planeta Terra para captar melhor as imagens porque a atmosfera distorce a luz que vem das estrelas já se conseguiu calcular estão preparados para o número 300 bilhões de galáxias galáxias então você multiplica se a nossa galáxia tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas e existem 300 bilhões de galáxias os astrônomos então afirmam o seguinte existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia de todas as nossas praias juntas você vai numa praia e pega um grãozinho de areia imagine quantos grãos existem naquela praia reúne todas as praias do mundo e existem mais estrelas no universo do que grãos de areia de todas as nossas praias e abrindo um parêntese uma informação super interessante a complexidade do nosso cérebro existem mais conexões neuronais do que estrelas no universo em um só cérebro então nós vemos que o ser supremo que criou tudo isso não pode ser aquele deus tão antropomorfo que as criaturas criam que é um ser antropomorfo semelhante ao homem quanto a forma vemos um deus tão homem personalizado ah eu estava com um problema me senti depressiva aí eu fui fiz um cafezinho pra mim e pra deus pedi pra deus sentar na cadeira me servi um queijo com goiabada você quer deus e coloquei lá o pratinho pra deus comer a minha goiabada este ser supremo não tem nada a ver com a concepção que se faz de deus então os astrônomos quando eles observam e estudam todos esses objetos na cabeça deles é impossível que este ser com a capacidade de criar é um ser humano como as religiões colocam até mesmo muitas religiões cristãs afirmam que deus e jesus cristo é a mesma e única pessoa quando sabemos que não deus é um ser completamente a parte jesus cristo é o nosso irmão evoluído e para tentar entender quem é jesus cristo vamos compreender que estamos longe de entender o próprio deus por isso que na pergunta número um de o livro dos espíritos o que é deus é uma resposta que não define a natureza divina simplesmente afirma é a inteligência suprema do universo causa primeira de todas as coisas mas não define nada agora que eu passei esses números para você vamos ver as imagens então está aqui uma galáxia mais ou menos próxima do nosso sistema solar os nossos antepassados acreditavam que isto era uma nuvem de gás mas à medida que melhoramos a nossa capacidade com os telescópios fomos aproximando e percebemos que não era nada que era que era um objeto então aqui está a galáxia de Andrômeda não estamos nos reportando aqui nenhuma terra nenhuma lua nenhuma estrela estamos mostrando uma galáxia que é um conjunto de estrelas com vários sistemas solares então esta galáxia de Andrômeda tem aproximadamente um trilhão de estrelas então cada objeto que você vai ver agora não são terras e luas são estrelas então a câmera vai fazer um zoom e o que você está enxergando aí são estrelas sóis sóis e cada pontinho desse com um conjunto de planetas igual ao nosso quem olhar para nós fora do sistema solar não enxerga os planetas só enxerga o sol que é uma estrela então o que você está vendo aqui são conjuntos de estrelas cada pontinho desse é uma estrela lembra o tamanho da estrela que eu estava mostrando antes e você imagina a quantidade de planetas é um número incalculável cada ponto é uma estrela com seus conjuntos de planetas estamos referindo a quem? ao seu pai Deus a inteligência suprema do universo ao qual ainda nos falta um sentido para entender o que é Deus mas sabemos que Deus existe é a resposta de número 10 do livro dos espíritos nos falta um sentido para entender o que é Deus então veja que a câmera vai aproximando isso é só um pedaço da galáxia viu gente e vamos vendo cada vez mais estrelas então não é inacreditável se não estão compreendendo é porque não estão entendendo veja que parece poeira mesmo de uma praia acenda a luz por favor estou me referindo a uma galáxia que é Andrômeda então os astrônomos eles procuraram haver mais galáxias por seus fortes telescópios e utilizando esse telescópio em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble em 1998 eles fizeram o seguinte eles disseram vamos apontar o nosso telescópio para um ponto negro aonde não há nada e vamos deixar o aperture do telescópio aberto quem entende um pouco aqui de fotografia sabe que fotografia e luz são quase sinônimos você mantém a câmera aberta para esperar a luz chegar e o que eles fizeram foi o seguinte o espaço que eles estavam apontando o telescópio era como se fosse um que pegássemos um canudo de tomar soda e olhássemos para o céu com aquele canudo para vocês entenderem o pedacinho do céu que eles estavam observando e através de 14 dias mantendo a lente do telescópio recebendo a luz que vinha de muito longe essa foi a imagem que eles captaram daquele pedacinho cada ponto que você está vendo aí agora é uma galáxia naquele pedacinho de céu e cada galáxia com aproximadamente 100 bilhões de estrelas é é difícil para a mente humana compreender é o que os astrônomos sempre falam se você está afirmando que está entendendo é porque você não está entendendo porque é muito profundo para a nossa mente captar o que é que estamos vendo em sentido de números então está aqui mostrando como que eles estavam numa região negra e permitiram a luz chegar e durante 14 dias a luz foi chegando e cada pontinho desse que vocês estão vendo se trata de ser uma galáxia luz por favor então o último número que eu quero mostrar para vocês é o seguinte esses objetos eles são muito grandes e estão muito distantes e as distâncias que nós medimos no universo são de tal forma incomensuráveis que as medidas que usamos aqui na terra não teria qualquer sentido para nós porque aqui na terra falamos de metros de quilômetros de yardas de milhas mas os objetos do universo estão tão distantes que a medida que a medida que a medida que se usa é anos luz o que é anos luz é a distância que a luz percorre em um ano vou tentar explicar para vocês para que nós possamos entender a velocidade da luz se você pegar um avião e ir do extremo leste dos estados unidos ao extremo oeste isto é de new jersey até a califórnia o avião voa aproximadamente a 550 milhas por hora você chegará em 6 horas mas se o avião voasse na velocidade da luz que é 300 mil quilômetros por segundo você iria e voltaria da califórnia em um segundo 65 vezes entendeu a velocidade da luz em um segundo faríamos isto aqui 65 vezes de new jersey a califórnia esta é a velocidade da luz qual é a importância disto para nós a luz do sol está tão distante o sol em si de nós que a luz demora 8 minutos para chegar até a nós nós olhamos para a luz e sentimos que é uma constante mas não é a luz é uma partícula de fóton que sai da sua fonte como ela está saindo bem perto de nós temos essa ilusão que o tempo todo nós estamos recebendo a luz quando na realidade a luz saiu da sua fonte então o sol está tão distante que a luz do sol demora oito minutos na velocidade da luz para chegar o que que isto significa que quando você está lá fora e está recebendo a luz do sol a luz que está te banhando saiu do sol a oito minutos atrás isto é se o sol explodisse você ainda continuaria enxergando o sol durante oito minutos a estrela mais próxima do nosso sistema solar a mais próxima não estou me referindo a terra um planeta ou a lua estou me referindo a uma outra estrela a estrela mais próxima de nós chama próxima centauris ela está a quatro anos luz da gente isto é se você viajasse na velocidade da luz você chegaria na estrela mais próxima daqui quatro anos isto é em 2022 para você ter uma ideia então o que é o tamanho da nossa galáxia que é uma galáxia razoavelmente pequena para você viajar de ponta a ponta da galáxia você teria que estar voando na velocidade da luz por cem mil anos deu para apreciar o tamanho da nossa galáxia e a luz que nós fotografamos daquela andrômeda que vocês viram aquela luz saiu de lá a 2.5 milhões de anos luz porque a luz está viajando a gente imagina que quando olhamos por um telescópio o olho está chegando lá não é isto que está acontecendo a luz está chegando na lente do telescópio e o telescópio está ampliando aquela luz para nós vermos a luz ampliada então o telescópio é uma máquina do tempo quando você olha você está vendo o passado todas as noites quando você olha para as estrelas você provavelmente está olhando e vendo objetos que não mais existem objetos que explodiram há muito tempo atrás e a luz continua chegando esse fato científico mata aquele velho argumento das pessoas que afirmam eu só creio naquilo que vejo você sempre está vendo aquilo que não mais existe porque você está captando objetos que estão chegando ao seu olho que não mais existem então tudo isto fala da grandeza de Deus para nós os astrônomos os astrofísicos eles perguntam qual é o motivo de toda essa criação para que isto não tem resposta nós espíritas sabemos é porque a capacidade de Deus é infinita de criação e os planetas nos servem diferentes graus para a nossa aprendizagem para o processo da nossa evolução existem cinco tipos de planetas cinco categorias leia o evangelho segundo o espiritismo a afirmação de Jesus Cristo há muitas moradas na casa de meu pai o que são as moradas na casa de Deus os planetas existem cinco planeta primitivo o que que vale dizer um planeta que se encontra na época neolítica segundo os paleontropologistas afirmam época da pedra lascada não fazíamos outra coisa a não ser comer como nômades íamos de lugar para o outro com aquele desenhinho arrastando a mulher pelos cabelos ou vivendo na caverna depois passamos para um outro tipo de mundo evoluímos um pouco na tecnologia e passamos a ser mundo de provas e expiações é a categoria de mundo que nos encontramos neste momento estamos no segundo grau nada mais e temos notícia de que o nosso planeta está em transição isto é está passando de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração e esta regeneração que acontecerá no terceiro milênio o terceiro milênio é composto de 999 anos as criaturas que é o melhoramento para ontem e não funciona assim tudo em a natureza não dá saltos são mudanças imperceptíveis a nossa existência tão curta de 80 a 90 anos então no mundo de regeneração a única diferença para o mundo de provas e expiações é que finalmente compreendemos que o meu inimigo não é mais a minha sogra o meu sogro o meu chefe alguém que me usurpou os bens finalmente no mundo de regeneração compreendemos o inimigo está dentro de nós mesmos são as minhas imperfeições que tem por mãe o egoísmo que imperfeições são essa o ciúme a inveja a preguiça a vaidade o orgulho que tem todos por mãe o egoísmo quando eu penso exclusivamente em mim mesmo eu engendro todos esses distúrbios de comportamento logo você reencarnou para uma missão e a missão é desfazer do egoísmo através de qual caminho o altruísmo pensar nos outros antes de você mesmo e aí existe o quarto tipo de mundo que são mundos felizes nestes mundos felizes as criaturas já não mais tem débitos reencarnatórios nós aqui sofremos não por causa dos indivíduos que estão ao nosso redor nós sofremos porque trazemos conosco uma bagagem reencarnatória através do nosso egoísmo prejudicamos as outras criaturas e trazemos essas dívidas que somos convocados a pagar e chamamos esse acerto de contas de sofrimento rotulamos de desgraça moral quando na realidade é uma oportunidade que estamos recebendo de consertar aquilo que estragamos no mundo feliz as criaturas já não mais tem débitos carnais elas são felizes já superaram o egoísmo vivem pelo atruísmo e tem como fonte fazer o bem só que essas criaturas não são perfeitas elas estão a caminho ainda da perfeição que é o mundo sublime no mundo sublime as criaturas tem perfeição moral e intelectual ser bom ao extremo e inteligente ao máximo porque são as duas asas da evolução a intelectualidade e a moralidade então nós aqui nos encontramos para nos superar e não superar os outros buscar em nós a fonte das causas dos nossos males identificando essas causas em nós vamos nos tornar criaturas fortes e por quê? porque sabemos que temos controle sobre nós mesmos e podemos superar tudo com força de vontade e muito estudo e é aí que entra o centro espírita essa reunião obdomadária que vocês realizam para estudar para aprender tem por objetivo principal o seu auto melhoramento se você está vindo ao centro espírita e não está modificando em nada no seu comportamento realmente é de se questionar o que é que você está fazendo aqui a música é linda e nos encanta mas se eu vim aqui só para cantar e não modifico pessoalmente o que é que eu estou fazendo aqui o passe é ótimo benéfico a água fluidificada um remédio mas não é a solução porque se há 15 20 anos eu estou tomando água fluidificada recebendo o passe não estou me transformando moralmente o que é que eu estou fazendo aqui a palestra é esclarecedora como a própria leitura inicial tão convenientemente repetiu que nós temos que ter olhos de ver ouvidos para escutar para incorporar estes ensinamentos porque senão tudo pode ser discurso vazio é por este motivo que os espíritos superiores estão sempre tentando nos esclarecer para nos consolar dizendo a todos nós você é capaz o seu destino é a glória estelar nós não estamos aqui no planeta terra para sofrer pelo contrário estamos aqui para nos promover para poder merecer estas beatitudes celestes é por este motivo que Castro Alves veio pela mão de Chico Xavier e sintetizou um poema que agora podemos com estas informações apreciá-lo ainda mais quando ele afirmou que há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer da luz do criador nascemos múltiplas vidas vivemos para a mesma luz envolver buscamos em a humanidade as verdades da verdade sedentos de paz e amor e em meios mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor é a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução oficina onde há uma presa forja a luz forja a grandeza da sublime perfeição é a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor é o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor é a flor que eterna expirando cai ao solo fecundando deixando o chão duro que produz um aroma leve que passa nas madrugadas leves banhadas de luz é a rígida bigorna malho pelas fainas do trabalho a enxada fazendo pão é o escopro dos escultores transformando pedra em flores encarradas de eleição é a dor que através dos anos dos algozes e dos tiranos anjos puríssimos faz transmutando neros rudes em heraltos de virtudes em anjos de paz tudo evolui tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar a vida é esplendor deu somente ao seu amor o universo é o seu altar na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais é o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz sintetizando a piedade cujo amor a verdade de nenhuma pena traduz é Sócrates e a ciculta é César trazendo a luta tirânico e lutador é Celine com sua arte o sabre de Bonaparte o grande conquistador mas porém é Anchieta ensinando catequizando o selvagem infeliz é a lição de humildade de extremosa caridade do pobrezinho São Francisco o bendito de Assis ó bendito quem ensina quem luta quem ilumina quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir terás aventuras canseias nas sendas do progredir uma eterna voz ressoa no universo inteiro ecoa para a frente caminhai o amor é a luz que se alcança tem de fé tem de esperança para o infinito marchai muito obrigado meu Deus pela benção do falar e a todos vocês meus queridos muitíssimo obrigado pela paciência de nos escutar e a todos vocês Obrigada.